Os jornalistas da rede de televisão do Catar, Peter Gresti, Mohamed Farmi e Bayer Mohamed, foram detidos no Cairo em 29 de dezembro do ano passado. Eles negam as acusações de terrorismo e de terem divulgado notícias falsas. Para o irmão de um dos jornalistas, o governo não vai conseguir apresentar nenhuma prova para sustentar as acusações de terrorismo. Eu estou tentando me manter calmo, mas não acredito que o Ministério Público vai ser capaz de apresentar qualquer prova para fundamentar essas acusações. Confiamos na justiça e esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. As autoridades egípcias dizem que o caso não tem ligação com a tentativa de diminuir a liberdade de expressão no país. Para eles, os jornalistas teriam trabalhado de maneira ilegal e sem autorização. Além disso, para o promotor do caso, eles publicaram informações falsas para tentar prejudicar a instabilidade do governo interino. Os jornalistas também teriam enviado dinheiro para 16 egípcios que faziam parte da Irmandade Muçulmana. O grupo religioso era ligado ao presidente Mohamed Mursi, deposto pelo exército em 2013. O partido hoje é considerado ilegal e, por isso, eles são acusados de colaborar com o terrorismo. Um dos detidos, Mohamed Farmi, declarou ter perdido os movimentos de um dos braços na prisão. Ele já estava com o ombro machucado quando foi preso, enquanto fazia a cobertura dos conflitos entre o novo governo e a Irmandade Muçulmana. Farmi, que é cidadão do Egito e do Canadá, só foi levado para um hospital ontem. Desde que foi capturado, ele fica em uma cela sem janelas e só tem direito a se reunir com o seu advogado 45 minutos antes de cada sessão de julgamento. Em média, elas acontecem a cada três semanas. Ainda não há prazo para o fim do julgamento. Ainda não há prazo para o fim do julgamento.